No grupo U a vantagem do empate era do esporte, mas o Flamengo agora pode até perder de 1 no Recife, 2 a 0 no Maracanã. Lico troca passes com o Leandro que cruza para Reinaldo. Zico recebe o passe, país ainda toca, mas é gol do Flamengo. Zico 1 a 0. Agora é Adílio que ameaça o chute e serve na medida para Zico, que faz o segundo e define a vitória do Flamengo. Final 2 a 0 no esporte, que agora precisa ganhar por 2 gols na revanche em Recife.